Atenção! No dia 22 de março, os professores estarão em luta pelo salário e se unificarão com todos os trabalhadores no vão livre do MASP contra a reforma da Previdência. Estamos recebendo abaixo do piso nacional. Isso não pode continuar. Queremos 14,54% para recuperar perdas salariais. O governo tem de pagar o reajuste conquistado na Justiça. Professora, professor, mobilize sua escola e participe. 22 de março, 14 horas, na Praça da República. Comunicado de responsabilidade da APUSP. Legenda por Sônia Ruberti